Bem-vindos ao em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre estados falidos com Áureo Toledo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que estão aí na descrição e vão aparecer no final do vídeo. A gente já falou com vocês que a gente está com um programa de ajuda e de apoio ao em Dupla com Consulta, então se você puder nos ajudar aí com o valor do cafezinho ou com o que você puder nos ajudar, de qualquer forma, fica à vontade, vão aparecer aí as logos e os links vão estar na descrição, tanto do PicPay, quanto do Catarse. E muito obrigado para aqueles que já estão nos apoiando também. Então Áureo, primeiro, muitíssimo obrigado por ter aceito participar aqui conosco em Dupla com Consulta, te conheço há bastante tempo, né, se eu for pensar, eu lembro do Cristiano falando do seu trabalho, a gente se encontrando nos eventos, a gente falando de análise do discurso e eu sei que você estuda a questão dos estados falidos já tem um tempo, então eu fiquei muito feliz, muito honrado com a sua participação aqui, por favor, apresente-se para aqueles que ainda não o conhecem. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, o Dupla com Consulta, eu acho que certamente talvez seja o melhor canal de relações internacionais do YouTube hoje, sem sombra de dúvida, então é um prazer estar aqui, Lucas, com você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Áureo Toledo, eu sou professor de relações internacionais aqui na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. A minha formação, eu fiz graduação em relações internacionais, mestrado e doutorado no Instituto Político, na Universidade de São Paulo e, além disso, tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra e, recentemente, estive nos Estados Unidos na Carter School for Complex Analysis and Resolution. O Áureo, além de ser professor de relações internacionais como a gente, também está se aventurando no YouTube, né? A gente é professor que está no YouTube, não youtuber que dá aula, tem essa diferença muito grande aí. Então, Áureo, conta para a gente aí, fala do seu canal. O meu canal, ele começou... O meu canal no YouTube se chama Áureo Toledo, né? Eu não fui nada criativo. Ele, basicamente, está dando os primeiros passos e ele é muito inspirado, não só no canal de vocês, né? Que é uma referência para a gente de RI, mas também de outros colegas que começaram a fazer alguns vídeos. E, nesse momento, ele ainda está dando os primeiros passos, ele ainda está muito amador, né? Mas, basicamente, o que eu estou tentando fazer, eu espero conseguir, fazer pequenas intervenções em temas do debate público contemporâneo, né? Para tentar deixar mais claro, né? Alguns pontos, né? Que uma das coisas que estava me incomodando muito é ver que a gente vai discutir temas sérios, né? E muita gente discute esses temas sérios agora por meio de meme, né? Meme e notícia falsa. Aí isso me chamou muita atenção, me causou um incômodo pessoal. Eu falei, não, eu acho que vale a pena produzir um conteúdo que tenha, digamos assim, mais fundamentação e que permita a gente abrir um debate, um debate saudável, enfim. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma série aí, né? Sobre a Covid-19, né? Sobre a pandemia. E, basicamente, agora eu estou, nessa primeira série, analisando respostas de alguns países à Covid-19. E, depois, a ideia aí é ir fazendo outras pequenas séries, assim. Enfim, vamos ver como é que vai... O futuro avisará aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. E, desde então, a minha agenda de pesquisa está voltada a temas de segurança internacional, também análise do discurso, estados falidos e operações de paz, basicamente. Faz muito sentido, inclusive, pensar nesses temas conjuntamente, né? A questão dos estados falidos é abordada de diversas formas. A gente vai conversar, pode conversar sobre isso daqui a pouquinho. Vou primeiro perguntar o que são estados falidos, para depois eu começar a pensar em uma abordagem, talvez, mais crítica sobre o termo, né? De como ele é empregado a partir de certas abordagens ou certos países, certos institutos de pesquisa, dentro de contextos, talvez, de certas categorizações do que é bom, o que é mal, o que é civilizado, o que é barbárie, né? Mas, vamos começar do básico para o pessoal que não conhece ainda. O que são estados falidos? Bom, para a gente, acho que para entender estados falidos, talvez valha a pena dar um passo atrás e a gente apontar para todo mundo que estiver nos ouvindo, nos vendo e ouvindo, que é muito comum, dentro de relações internacionais, ter categorizações de estados, né? Então, você tem, por exemplo, você teve estados desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, você teve, se a gente lembrar, voltar um tempo atrás, você tinha, na época da Guerra Fria, o primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo, você tem os países ocidentais, países orientais e tudo. Estou falando genericamente essas categorizações, por quê? Porque estados falidos, tal como foi pensado o termo, é uma forma de categorizar estados, mas aí, em relação a temas, basicamente, desenvolvimento e segurança internacional, né? A ideia de um estado falido, é um estado que, a luto de alguns critérios e, basicamente, um dos principais, talvez, seja o monopólio do uso legítimo da força, né? Que é uma definição de estado, ele fracassou, ele não tem esse monopólio, o governo central não tem capacidade de projetar poder por todo o território e, em determinados territórios, milícias, grupos externos, tem o controle dessa porção territorial. Então, é basicamente um estado que não consegue projetar poder, mas também é um estado, provavelmente, segundo a literatura mais tradicional, ele não tem capacidade para proteger direitos humanos, não tem capacidade para desenvolver o país, enfim, esse tipo de situação, né? Esses são, basicamente, os critérios, portanto, que nos ajudam a entender o que são estados falidos, conforme essa literatura mais tradicional. Ah, então, é aquela lógica weberiana tradicional, então, né? Do monopólio legítimo do uso da força em um dado território. Só que, se a gente pegar e olhar em termos práticos, monopólio legítimo de uso da força em um território reconhecido soberanamente nesse aspecto, dá para colocar muita gente aí que não seria um estado normal, por assim dizer, ou um estado tradicional, ou teria problemas nesse sentido. E aí que, talvez, entra uma das críticas importantes, que é a questão das intervenções humanitárias, né? Ou, pelo menos, desses nomes, né? Essas categorizações, que eu acho importante que você colocou, da ideia de que é necessário levar, portanto, de tutelar o outro, ou da necessidade, portanto, em última instância, de intervir, né? Militarmente, ou de definir o que é bom para o outro e o que não é. Então, eu não sei se você concorda, mas esse termo, o problema, talvez, mais relacionado a ele nessa literatura tradicional, seria, talvez, quase uma legitimação da possibilidade de intervenção, né? Daqueles que podem construir o termo estado falido, ou definir quem são os falidos e quem não são. Então, como é que fica isso, nesse aspecto, em termos práticos? O que a gente percebe, inclusive, também na questão da literatura? É, você toca num ponto que eu acho que é de extrema relevância, Lucas, que é, justamente, quais são as implicações políticas, né? Da utilização do termo estado falido, né? Que é um termo que está na literatura acadêmica, mas que tem rebatimentos no mundo das políticas, né? Na política concreta, como se a gente quiser chamar assim. Então, o que eu acho que vale a pena destacar aqui é o seguinte. Quando a gente pensa no termo estado falido, né? A gente, basicamente, olhando só para o conceito, a gente vai ver o quê? A ideia de que existe um estado que fracassou, e, por outro lado, vai ter um estado que é considerado bem-sucedido, né? Então, o que seria esse estado considerado bem-sucedido? Seria um estado, hoje, considerado uma democracia liberal, com uma economia orientada para o mercado, e que tem alguma inserção no sistema internacional. Por outro lado, estados falidos não são democracias, têm economias fechadas, não se respeitam aos direitos humanos, alguns não têm sequer qualquer capacidade nenhuma, né? De controlar o que acontece dentro do seu território. E os exemplos, talvez, mais famosos, né? Sejam, em alguma medida, a Somália, na década de 90, o Afeganistão, também, na década de 90. Agora, não estão usando tanto o conceito, mas havia gente que dizia que poderia se aplicar à Líbia também, depois de 2011, quando o Gaddafi, o Muammar Gaddafi, né? Então, o ditador que governava a Líbia sair, foi morto, né? Enfim, tudo isso, então, nos aponta para que questão? Se existem estados bem-sucedidos e estados falidos, a questão é o que provoca o fracasso estatal, né? Quais são as condicionantes que levam ao fracasso estatal? E aí, me parece que está, digamos, uma das grandes fragilidades, né? Perdão, trocadilho aí, uma das fragilidades desse conceito de estado falido, porque quando a gente olha para o que se aponta de causas do fracasso estatal, a gente vai ver que, na maioria das vezes, essas causas são endógenas. Então, esses estados, os governantes, ou eles são incapazes, né? E aí, por N razões, eles não têm capacidade para governar e projetar, ou eles, propositalmente, né? Eles vão, saem, depois de uma guerra, eles deixam o território. Alguns até vão dizer que estado falido não necessariamente está ligado com a incapacidade de projetar poder no território, mas também está ligado ao desrespeito às normas internacionais de direitos humanos, enfim, de boa convivência internacional. Dito tudo isso, então, a gente chega no ponto que você bem apontou aí, que é o fato de que, dadas essas caracterizações, você tem, digamos, você cria as condições, né? Você cria, digamos assim, em termos acadêmicos agora, as condições de possibilidade para intervenção. Porque aí, quando um estado é caracterizado enquanto falido e o outro enquanto bem-sucedido, o que a gente vai ter, então, é que esse estado bem-sucedido, que, em tese, não tem nenhuma relação com o fracasso estatal de outro país, ele pode se arrogar o direito de levar o, digamos assim, o sucesso para esses territórios aí, que até, então, eram devastados por diversos problemas, né? Então, isso se torna muito comum, né? Quando você faz essa divisão, você cria, digamos assim, uma liga dos estados bem-sucedidos, né? Na maioria das vezes, talvez a grande referência aí são os Estados Unidos, né? E, do outro lado, tem os estados falidos, né? Que são problemáticos, né? Então, isso vai criando as condições para que se tenham práticas de intervenção num determinado desastre humanitário. Você pode ter intervenções com o intuito de garantir a segurança internacional. O estado é falido, ele não consegue controlar o território. Tem gente, por exemplo, tentando produzir armas de distribuição em massa nesse país. E aí, você acaba, então, dando a legitimidade política para que esses estados possam intervir em outros estados, né? Não, perfeito. Eu fiquei lembrando muito da teoria da paz democrática, né? Que ganhou um destaque ali na década de 90. Eu acho que talvez essa abordagem dos estados falidos tenha ganhado um destaque também com a questão contextual, né? Fim da Guerra Fria, ressignificação de segurança internacional, de o que é ameaça, do que é inimigo, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia. Bom, o inimigo, o ameaça, o ruim, nesse caso, são os outros que não são democráticos, liberais, né? Que entram no que você falou do que é esperado de um Estado desenvolvido, de um Estado normal, de um Estado bom, de um Estado adequado, da democracia liberal. Então, não sei se a gente pode fazer essa leitura, portanto, né? De uma questão contextual, que os Estados falidos se inserem muito bem nessa lógica de que o Estado, a gente tinha um Estado muito forte, né? Que era a União Soviética, e agora a gente tem, na verdade, dezenas de Estados com os quais a gente tem que lidar porque eles estariam fora da ordem, né? Uma noção de ordem internacional aí colocada em xeque. E me veio também a questão da dúvida se existe uma diferença entre Estados fracos, falidos e frágeis, que eu já acho que eu já vi essa nomenclatura algumas vezes. Não sei se a gente pode apontar diferenças nesse aspecto e tem a ver, portanto, com essa tentativa de criar gradações sobre esse desenvolvimento, esse status dos países. Sim, aí, esse é um outro ponto bastante relevante o qual você toca agora, que são justamente como é que a gente, então, qual que é a forma de se chegar a uma definição de um Estado falido. Então, você tem alguns critérios. Na maioria das vezes, esses critérios envolvem indicadores. Você tem, por exemplo, quando você vai criar, por exemplo, um índice famoso, aquele índice de Estados falidos, que era publicado, né? Até 2014, o nome dele era Índice de Estados Falidos. Como o termo começou a cair muito, recebia muita crítica, cair muito desuso, ele mudou, salvo o engano, agora é índice de fragilidade ou alguma coisa nesse sentido. Esses índices de Estados falidos, eles são produzidos a partir de indicadores, né? Então, você tem, por exemplo, indicadores que a gente chama de entrada, né? Tipo, cuja resposta para esse indicador é sim ou não. Por exemplo, o Estado é uma democracia? Sim ou não? Daí tem lá, algum critério. O Estado é uma democracia liberal? Sim ou não? Então, você tem esses indicadores de entrada, perdão, você tem os indicadores de processo, né? Que é para medir um determinado processo em um país, por exemplo, o gasto que esse país tem do PIB em relação à defesa, o gasto do PIB na educação. Isso é uma tentativa de mensurar o esforço de um país, tentar produzir políticas que, em última instância, você projeta um poder, né? E, por fim, você tem os indicadores de saída, né? Basicamente, é mensurar os resultados disso tudo, né? Então, você tem, por exemplo, indicadores como homicídios, né? Número de homicídios, número de roubos, isso seriam indicadores de saída. Então, esses índices de Estado falido, eles pegam diversos índices distintos, né? Tem índices que usam, digamos, 14 indicadores, você já viu índices que usam mais de 60, enfim. E aí, eles pegam isso, formalizam isso dentro de uma metodologia mais quantitativa, né? Dentro de um modelo, e aí passam a categorizar para países. E aí, a gente chega a gradações de fracasso, né? Então, você vai ter um Estado forte, um fraco, um em processo de fracasso, um palido, né? Então, você tem essas diversas gradações, né? Nesse índice, né? Do índice do fracasso estatal aí que eu citei, né? Você tem, é costume eles colocarem o mapa do mundo todo, e aí, os países, tipo, por exemplo, países fracassados, é sempre em vermelho, os bem-sucedidos é azul, esse tipo de... Eles colocam, fazem essa gradação. Uma vez, de curiosidade, quando eu estava escrevendo a minha tese sobre o tema, eu lembro que eu estava aqui muito curioso, né? Eu até fui correr atrás para ver se eu conseguia sacar como é que funcionavam esses modelos, para saber se o modelo, né, que chegava, se eu conseguia reproduzir, né? E é muito difícil, até o momento eu conseguia acompanhar onde é que chegavam os indicadores, mas quando isso, como é que eles iam dar peso, por exemplo, para os indicadores, era algo que eu não conseguia saber. Por exemplo, tinha lá, um dos indicadores era fuga de cérebros do país, né? Fuga de cérebros é quando cientistas deixam o país e aí vão para outro lugar, vão para outro país. Isso era um indicador. E aí tinha um outro indicador que, se não me engano, era tipo quantidade de massacres no país, né? E aí a questão que surge quando a gente pensa, isso é, então, como é que funciona? Quer dizer que se dois cientistas voltarem para o país, um massacre é compensado, enfim, era complicado. Eu não sabia como é que eles davam os pesos, né? Tentei correr atrás disso, mas aí não consegui entrar em contato com o pessoal que produz esses índices e não disseram nada. Daí depois, né? Por outras formas, eu fui descobrir a formulação desses índices de fracasso espetal, elas são, muitas vezes, utilizadas para consultorias. Então, tipo, um país quer investir em tal lugar. Aí, ah, vamos consultar lá, saber como é que está, como é que não está. Os caras vendem esse serviço. Então, não tem nenhum interesse que outras pessoas saibam como é que funciona, né? Mas, basicamente, então seria isso, né? Você tem essas gradações e essas gradações dependem desses indicadores, mas a forma como eles são, cada um é pesado dentro desse modelo, a gente nunca consegue saber. Ou seja, a gente pode definir, tentar definir objetivamente o que é um estado falido, um estado fraco, um estado frágil, mas, em última instância, essa classificação, ela não está, parece que nem acadêmica, né? Ela está no sentido muito mais de tentar servir a determinados interesses para mostrar se pode investir, se esse país é juridicamente estável ou se, né, supostas empresas que querem fazer esses investimentos ou têm interesse nisso vão perder seu dinheiro, seus recursos, né? Se investirem lá. Então, não serve muito para ajudar se a gente for pensar nesse sentido, né? Essas metodologias, elas não servem muito para ajudar a gente quando nós pensamos em termos de ajuda humanitária ou da necessidade de um equilíbrio, de algum tipo de coordenação política regional, algo que a gente pode pensar em termos, por exemplo, da União Africana ou mesmo, né, a gente poderia pensar anteriormente na Unasul, se as instituições regionais aqui estivessem funcionando bem, né, ou coisa do tipo. Mas, então, é um termo que foi cooptado, né? É um termo que a gente, enquanto analista, enquanto pesquisador, faz sentido a gente tentar pensar nesse aspecto. Mas, em termos empíricos, então, a gente percebe que ele tem uma localidade, ele tem um CEP, ele tem um interesse muito claro definido. E talvez seja por isso que ele sofra tanta crítica, né? Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que uma das grandes questões quando a gente pensa nos Estados falidos, né, aí eu faço referência agora a como é que se dá a operacionalização desse conceito dentro da política externa dos Estados Unidos, né, que foi onde eu me concentrei mais. Então, só para fazer uma referência, se não me engano, mais lá na década de 80 e 90, o grande termo, né, para categorizar, né, Estados, era um termo que ficou conhecido como Estados Pária, né, seria uma tradução portuguesa de Rogue State, alguma coisa assim. E esses Párias, né, a forma como eles eram tratados na parte dentro da política externa dos Estados Unidos, é esses caras de forma proposital, né, tentam correr atrás de armas, não apenas de armas de destruição em massa, mas também de armas nucleares, eles apoiam terroristas, enfim, o grande exemplo disso, à época, na década de 80, era a Líbia, né, do Muammar Gaddafi. E aí, a gente tem, digamos assim, com esse momento, né, você tem aí todo um debate ao longo da década de 80 em que a ideia dos Estados para e é muito forte. A partir da década de 90, começa a ter uma mudança, né, é que justamente quando surge a ideia dos Estados falidos, né, você tem aí em 89, você tem um texto famoso, mas a expressão era quase Estados, né, mas aí, a partir da década de 90, você tem essa discussão sobre Estados falidos mais forte. E essa discussão vai ganhar muito peso depois dos atentados terroristas de 11 de setembro, né, e aí sim, entra de forma muito aguda na discussão política o conceito. Por quê? Porque aí, enquanto, por exemplo, os páreas eram Estados que propositalmente procuravam trazer perigo para o sistema internacional, para os interesses de alguns países, os Estados falidos são Estados que produzem perigo, não porque, em tese, né, eles querem, mas porque eles são incapazes de garantir o funcionamento das suas instituições. E aí, a forma como você, em alguma medida, categoriza, deixa de usar o párea, e quando você está usando a categorização párea, você é um Estado, digamos, defensor, então você ataca, você tem que acabar com aquela ameaça, mas aí, quando você trabalha com a ideia de Estados falidos, né, você cria a condição para você, você acaba, esse é um assunto que talvez você saiba até melhor do que eu, mas quando você cria a categoria do inimigo, né, enquanto Estado falido, você cria, você acaba criando o seu eu, né, o seu self, aí, como um cara que não vai necessariamente atacar, você está indo lá para ajudar, você está indo lá para reconstruir o Estado. Em última instância, você tem a categoria Estado falido, ela, por ser relacional, né, ela cria as condições também para o surgimento, né, de outra identidade, que no caso, é a identidade, por exemplo, de um Estado reconstrutor, o Estado vai lá, não para intervir militarmente, não para atacar o nosso Estado, mas para ajudar, para reconstruir as suas instituições. E aí tem todo um problema, né, que você acaba criando as condições para legitimizar práticas políticas, aí que a gente sabe o quão problemáticas elas são. É, eu lembrei muito de você falando, dando pesquisa no mestrado sobre isso, né, da questão da construção do inimigo com o eixo do mal, por exemplo, né, como é que existia eixo do mal, mas não era a população, não era o Estado em si, são pessoas específicas, é o Saddam Hussein, é o Zan Bin Laden, é o Talebã, porque a população quer a liberdade, quer a democracia, ela pede pelos Estados Unidos, né, e tem um dever, portanto, de agir, responsabilidade moral. Então, conversa muito com essa questão de a gente não, esses Estados, na verdade, não estão ameaçando, quem está fazendo isso é um grupo à parte, porque todos querem a liberdade, essa máxima universal. Lembrei também da questão da paz liberal que a gente, que eu tinha comentado contigo. Então, os Estados Unidos não tem jeito, né, quando a gente pega em termos de política externa, a discussão sobre estados falidos ela é muito forte, mesmo depois que a guerra ao terror começa a diminuir a sua ênfase, né, na questão discursiva, ela ainda, assim, é construída de outras formas, ela ainda é reconstituída, né, eu acho que dá pra pensar isso, inclusive, quando a gente fala de Coreia do Norte, da necessidade de trazê-la pra ordem, né, no governo Trump, quando a gente fala da Venezuela, né, tem muito essa discussão acerca de, ah, a Venezuela acabou, a Venezuela faliu, né, tem muito essa ideia de que aquele estado tá a Deus dará, que não tem nada ali. a discussão sobre estados falidos ela ficou muito forte ali nos governos George W. Bush, né, ali era, foi onde foi o cor ali da discussão, né, aí quando você passa pro Obama, essa ênfase cai, né, bastante, e aí isso vai caindo mais ainda um pouco a ênfase, né, no estado falido com o Trump, só que, até onde eu acompanhei, né, o que a gente vai ver é que a despeito da queda de ênfase em estados falidos, a projeção de poder dos Estados Unidos, né, em outros territórios nunca diminuiu desde o Bush, né, então você vê, o Obama estava dizendo que ia tirar tropas e acabou não tirando, o Trump disse, não, nós vamos tirar tudo, não vai ter mais nada, o ECB ainda aumentou as tropas em alguns lugares, por exemplo, né, então, a gente sabe que a despeito de alguns poderem pensar, não, foi uma coisa mais episódica a ideia de estados falidos, a gente olha para as práticas de política externa, a gente vai ver que, pô, o verniz mudou, mas a ideia de você ainda ter o eu e o outro ali e a forma como isso condiciona as ações políticas, isso aí, infelizmente, nem sei se existe a possibilidade disso acabar em algum momento. É, eu enxergo da mesma forma, eu ia te perguntar também, e aí talvez seja uma pergunta capciosa, uma maldade, se a gente pensar em termos do Brasil, ou mesmo de locais específicos, em outros países como o caso do México, como foi o caso da Colômbia, em alguma medida, se nós pensarmos no caso, principalmente, da guerra às drogas, houve uma tentativa de construção desses estados enquanto estados falidos a partir dessa noção do narcotráfico, e aí, bom, como é que fica o Brasil então, porque nós temos muitos locais não governados, para usar um termo que o pessoal do INEU, do professor Ayerbe, usa bastante, essas regiões não governadas, a Marília falou bastante disso, então, e aí, como é que fica? Essas regiões, portanto, seriam, demonstrariam falência estatal, porque se a gente pensar em termos práticos, são estados que têm forças armadas, que têm capacidade de oferecer recursos, têm instituições, têm investimentos, as empresas estão aqui e não são colocados como estados falidos, pelo menos o Brasil, eu nunca vi ele como estado falido, efetivamente, talvez perdesse um pontinho aqui, outro ali, mas falência estatal seria muito forte, como é que fica essa discussão nesse aspecto? Esse é um ponto muito legal da gente debater, porque eu me lembro que quando comecei a fazer a pesquisa, se eu não me engano, a primeira vez que o índice de fracasso estatal foi publicado foi em 2004, 2004 ou 2005, agora eu não me lembro de cabeça, mas a questão foi que naquele momento, quando o índice é publicado, houve muito, causou, digamos assim, algumas, algumas, não, várias respostas nada amistosas de alguns países, eu me lembro que quando foi publicado o índice, a Colômbia era num país, por exemplo, que era considerado lá, não sei se era em fracasso ou em perigo, tinha uma gradação específica, e aí, acho que se eu não me engano, foi uma das relações exteriores colombianas que veio a público e falou, esse índice não tem nada disso, a despeito dos problemas com as FARC, nós estamos conseguindo, nós projetamos poder, então ele apontou diversos problemas, né, do índice, e ele estava dizendo, não, isso não presta para o Brasil, é para a Colômbia, perdão, a grande questão aí, então, é no caso do Brasil, tem algumas regiões aqui, por exemplo, que eu acho que se a gente for pegar categorização dura, daria para enquadrar, né, tipo, talvez, algumas porções do Rio de Janeiro, das favelas ali, mesmo São Paulo, né, a questão do PCC, talvez, assim, dependendo de como é que você enquadra, isso chegaria, né, para o Brasil, para diversos outros países, a grande questão, e aí, como você bem apontou, isso envolve interesses, né, interesses de quem vai operacionalizar esse conceito, né, então, a grande questão, né, um dos pontos que eu estava analisando na minha tese, foi o fato de que, para discutir estados falidos, por exemplo, voltando àquela comparação com os pares, né, os pares, você aponta, né, que eles são um perigo, porque eles demonstram isso, então, é o Gaddafi falando, por exemplo, que os Estados Unidos é uma ameaça, é a Khomeini também, lá do Irã, dizendo outras coisas, né, e aí, olha, estão dizendo isso, eles são pares internacionais, agora, no caso dos Estados falidos, né, para você poder dizer que um Estado é falido, você tem que ter um critério, digamos assim, mais científico, vamos colocar, e a forma de você fazer isso é você pegar e ter, digamos assim, um centro de pesquisa, um centro de pesquisa, que cria o índice, né, faz com, dá, digamos, o verniz científico para o índice, e aí, isso faz com que, olha, segundo critérios objetivos e científicos, o Estado é falido, portanto, nós temos que reconstruí-lo, por exemplo. Uma das questões que me chama a atenção, né, nessa construção sobre o fracasso estatal, é que a forma como a ideia de Estado falido é construída, ela repousa numa forma de se entender Estados que vem muito do novo institucionalismo, sobretudo da vertente do institucionalismo da escolha racional, né, basicamente, né, para quem está nos assistindo entender, essa corrente teórica vai dizer o quê? Que boas instituições provocam bons comportamentos, más instituições provocam maus comportamentos, né, então, o que estaria acontecendo nos Estados falidos é que as más instituições estavam criando muitos maus comportamentos e aí a ideia seria que esses Estados interventores, os Estados Unidos, enfim, a ONU, etc., eles fossem a esses Estados, trocassem, fizessem uma engenharia institucional e aí, com novas instituições, você teria bons comportamentos. Essa ideia é bastante simplória, ela só esquece, ela trata, digamos, os Estados como blocos, digamos assim, bolas de bilhar, sem, digamos assim, relações entre eles, é aquele Estado que está lá sozinho e de forma endógena ele torna incapaz esse Estado sozinho aqui sem nenhuma relação no sistema internacional, ele consegue ter todas as condições para ser bem sucedido e aí ele pode ensinar o outro, né, o ponto aí que a gente tem que olhar com atenção nesse caso é o fato de que essa forma de se entender você apaga um monte de coisa, né, por exemplo, quais são as relações de trocas comerciais entre os países, todo o histórico de intervenções, a forma como esses Estados se relacionam diplomaticamente, questões envolvendo imperialismo, por exemplo, tudo isso é apagado e aí a conclusão que eu cheguei quando eu fiz essa análise foi que o discurso dos Estados falidos se assemelha muito ao discurso colonial, né, a ideia do discurso colonial era basicamente que tem aquela ideia do duplo movimento, né, que em relações internacionais a gente chama, né, que você olha o outro ou o outro é uma ameaça que você tem que exterminar ou o outro é, digamos assim, ele é só, digamos assim, infantilizado, ele é alguém ainda que está progredindo e você vai lá pra poder ajudá-lo, né, então o discurso de Estados falidos, ele replica muito essa lógica colonial em que o outro é alguém que em última instância precisa de ajuda, essa ajuda tem que vir de fora e aí a gente tem que ir lá ajudar pra fazer com que esse outro, no caso o Estado falido, progreda e chega algum dia que a gente saia ser igual a nós. É, eu lembro, isso me faz muito lembrar da questão hoje de abordagem pós-coloniais, né, que falam dessa questão da tutelar, de tutelar, né, os Estados, da necessidade de olhar pra eles quase como pais e filhos, como alguém que já passou por esse processo, olha, deixa eu te ensinar porque você talvez não seja bom o suficiente, né, você não tenha capacidade, inclusive racional de conseguir medir como fazer as coisas, então eu te conto, deixa eu fazer pra você que eu te mostro, né, na minha pesquisa do doutorado eu vi muito isso na, depois da guerra hispano-americana em relação às Filipinas, Cuba, né, os Estados Unidos adotando esse discurso de, imagina, a gente não quer exitar esses territórios, mas a gente vai ensiná-los como criar instituições próprias e coisas assim. É, essa lógica que você bem aponta dos Estados Unidos, aí você vê que é uma lógica que, tipo, é milenar, né, e uma das coisas que as implicações delas são basicamente que no plano discursivo, né, uma lógica como a dos Estados falidos, ela constrói uma ideia de um objeto que merece uma determinada atenção, merece um tratamento e, no plano, digamos assim, político, esse conceito legitima um sem número de práticas aí e, para muitos, em outros contextos, com outras construções discursivas, isso não seria possível, né, então, no plano discursivo, você constrói uma determinada ameaça e, no plano político, você legitima as ações vis-à-vis aí, essa ameaça. Boa, bem-vindo, então, e boa sorte, né, conta com a gente aí. Áudio, muitíssimo obrigado novamente, foi um prazer, se puder, se deixar, a gente vai ficar falando aqui sobre nossos temas de pesquisa que são muito comuns, né, eles interagem muito, conversam muito, foi um prazer enorme, obrigado, espero que você possa voltar mais vezes, né, e muito sucesso no seu canal também. Obrigadão, Lucas, eu que agradeço, para mim, foi um prazer, uma honra aqui estar no EDCC, gostei muito e aí, espero aí, poder em algum momento voltar, a gente trocar mais segurinha, contribuir mais, espero vocês também lá, né, no meu canal em algum momento, assim que a gente estiver andando, não estiver mais engatinhando, não estiver mais fortinha, eu espero poder chamar todo mundo e espero contar com vocês também lá. Vai ser um prazer. Então, valeu, pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário, as nossas redes sociais vão aparecer aí no final do vídeo, estão aí na descrição também, e não esquece de, se for possível, se você puder, se você gostar do nosso conteúdo, né, da democratização do conhecimento, combate às fake news, dá o seu apoio também via PicPay ou Catarse. A gente se vê em breve, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí